Ó, a ideia de hoje é eu reagir a players de celular, tem esse bituzinho aqui e tem outro cara chamado Punk11 que eu também vou ver Ih, o Punk terminou o canal? Eu demorei tanto pra gravar esse vídeo que o maluco finalizou o canal e eu não gravei o react dele Por que que eu vou reagir a esses caras? Basicamente eles jogam, é... PVP no celular, mano, Minecraft PVP no celular E eu fiquei incrédulo, olha isso, velho, olha essa thumbnail aqui Tá dando pra ver essa thumbnail aqui, ó, essa segunda thumbnail aqui Olha o esquema que o moleque monta no quarto dele ali pra poder gravar o bagulho Eu acho que então eu só vou ver o bituzinho, o Punk terminou o canal pelo jeito Mas ó, tem um vídeo, eu vou ver só um vídeo dele, vai Esse vídeo aqui dele provando que ele joga HG no celular Ele não só joga no celular, como ele joga Java no celular Ele consegue colocar o Minecraft Java dentro do celular, eu não sei como Eu juro que eu não sei como Olha isso, ele colocou o app do Virus Gamer Olha isso, ele tá com o CM, ele tá com a CM Pack, velho Ele tá usando, ele tá usando client de PVP, velho Você tem... Mano, você tá entendendo o que que é isso, velho? Olha isso, mano, ele tá jogando fluido no celular, velho E joga E faz eCraft, mano Como, velho? Cara, pra mim isso não faz o menor sentido, desculpa 200 likes, HG com o Handicam Tá, beleza Infelizmente ele terminou o canal Depois eu vou até dar uma olhada porquê Vou até me inscrever aqui Mas enfim, eu vou então focar aqui no bituzinho Já que ele tá postando bastante vídeo Mas eu quero muito ver como que ele joga, velho Peraí Eu quero ver... Eu quero ver... Não tem um vídeo de Handicam, velho, pra eu ver isso? Tá, ele tá jogando dois no Hilux Mano, ele tá jogando pelo celular no Hilux, velho Cara, isso é muito bizarro pra mim, velho Eu ainda não consegui me acostumar Que a galera, hoje em dia, consegue jogar Minecraft... Consegue jogar Minecraft PVP No celular, mano Bagulho que na minha época eu sofria pra jogar no notebook, tá ligado? No notebook gamer da época Tá, ele não usa os gráficos do melhor, né, do mundo Já dá pra ver por esse fogo parado O famoso fogo estático Eu vou ver se ele dá uns combos Ó, varinha, fogo Opa Varinha de novo Meu Deus, vai morrer? Não É o combo do Bituzinho? É Bituzinho o nome dele? Bituzinho o nome dele? Chama Chama, chama o Bituzinho Pojave Launcher, mobilador Eu não sei o que significa isso Mas deve significar o launcher que ele usa, né O mod, o... Eu não sei, eu não sei Desculpa, eu sou burro Se vocês deixarem muito like nesse vídeo Eu vou tentar fazer isso Seja lá o que for que esses caras fazem pra jogar no celular Meu celular não é tão ruim, eu acho que dá pra jogar Minecraft nele Eu consigo jogar Clash Royale nele E nem trava É tranquilão Angry Birds então? Flap Bird? Nó Tá Deixa eu ver se não tem um dele com Handicam, véi Porque eu quero muito ver Ele joga no Mush, tá? Ele joga no Mush Servidor de... De PC Aqui, aqui, aqui Jogando Deus com Handicam Beleza, beleza Vou deixar o like aqui pra dar aquela ajuda Ó a mãozinha dele Ah, mas não mostra o celular, pô Tinha que pegar meio que de trás, assim, tá ligado? Pra eu ver que ele tá no celular mesmo Porque, mano, é inacreditável Eu tô reagindo ao Bituzinho e ao Punk Porque falaram que eles são os melhores de celular, né Então... É isso Se tiverem outro pra me mandar aí Me mandem aí nos comentários Que eu dou uma olhada Tá, vou fazer o seguinte Vou pesquisar aqui no canal dele Handicam Vamos ver o que que tem de bom de Handicam aqui Acho que ele não tem Acho que ele não tem Deixa eu ver o Punk Punk 11 Handicam Vamos ver se o Punk tem algum vídeo de Handicam Um HG com Handicam no celular Um HG com Handicam? HG no celular? Tem dois subs aqui, mano Que joga no celular também Que eu sei Olha isso, véi Que da hora Tipo, ele usa uma configuração bem reduzida, tá ligado? Isso aí, véi Mas não deixa de ser da hora Ó E transição, hein Chama na transição Olha isso, véi O Punk joga O Punk joga HG HG no celular Opa Caiu aí, mas Caiu, mas passa bem Mas tem alguma parada Tipo, de ser meio travado Alguma coisa assim Porque eu sinto que a mira da galera Que joga nesse Não é tão fluida Será que é tipo a mira do Free Fire Que é meio travadinha, assim? Ela não é muito fluida no celular? Talvez tenha isso, né? Lagou, lagou, lagou Lagou, lagou Matou? Matou? Será que ele vai ganhar? Ah, mentira, véi Pô, é mentira que esse maluco vai ganhar, né? O maluco ganhou o HG, véi É sério O cara ganha HG no celular Eu não ganho HG no PC, véi E o cara ganha HG no celular Trava sim a mira É normal a mira travar? Ah, então temos um problema aí Não sabia disso Deixa eu ver, deixa eu ver Tá tendo uma live aqui do Bituzinho, mano Joga muito Peraí, mas ele tá no celular? Ah, ele tá no celular Live de Pojave Launcher Mobilador Ele tá, mano Esse maluco tá no celular Ele tá de brincadeira, né, véi? Vou ver esse mais recente aqui então Pra finalizar então Os pro players de celular Segue ele lá no Instagram Link na descrição É, peraí, deixa eu passar Eu não sei se ele vai querer aparecer, né? Então eu vou borrar a cara dele Desculpa, Bituzinho Mas é um cara charmoso, hein? É um cara charmoso Já tô deixando avisado Meninas Joga no mobile Que eu já mostrei E é pra player Que é o meu mouse E o meu mouse pad Olha isso, velho Que bizarro, mano Tá, mano O mouse dele Mano Eu já tive um desses Recentemente, inclusive Ele faz butterfly Ele faz butterfly Eu só gosto cada vez mais do Bituzinho Eu sou seu fã, Bituzinho Como é que eu viro um membro do canal dele? Olha o teclado que ele usa Que da hora, mano É o meu teclado Que é esse teclado aqui Que é um teclado de uma mão, né? Uma mão? Como podem estar vendo Cara, ele é muito bom, cara Pra quem joga com um teclado de mouse no celular Por conta que ele é pequeno, né? Ele só vai até o número 6 aqui Até o F5 E tem esse negócio aqui Pra você colocar a mão Que é muito bom, tá ligado? Da hora Aqui também tem esse teclado Que é mais simples Que é por conta que Quando eu quero falar no chat Eu tenho que ter esse teclado E não esse, né? Exatamente Pra falar no chat Eu demoro bastante Porque, tipo Eu tenho que esticar a mão Sem topar nos fios Pra não parar de gravar, né? Tipo Não tirar, não Nossa, é mó gambiarra ali, ó Pelo jeito Vários adaptadores e tal, né? Isso aqui, ó Você tocou, desconecta, tá ligado? Mas é isso Tocou, desconecta Tocou, acabou o vídeo Obitozinho, faz um vídeo, mano Minecraft, mas quando eu toco no fio Acaba Vê quanto tempo você consegue ficar sem Encostar no fio O hub Ah, é Isso daí é muito importante Eu vi que todo pro player do celular Tem um bagulho desse Que eu acho que aparentemente É pra conectar tudo isso daí no celular, né? O cara tem dois teclados Dois teclados e um mouse no celular Oh, é No celular E uma Pra Como que o celular aguenta isso? É a pergunta que fica, né? Então é isso É Esse foram os pro players de celular Ficou legal? Ficou da hora? Espero que vocês tenham gostado Deixa o like se quiserem mais react, tá bom? E entra nas lives e no discord Tá na descrição Um beijo Tchau Tchau